Música Fala galerinha Beleza Que irá quem fala E sejam muito bem vindos a mais um vídeo de PKXD Aqui no meu canal E no vídeo de hoje galera eu estou aqui com a Kirinha Space no fundo Porque hoje é dia de missão para a Kirinha Space galera É isso Vocês pediram aí A Kirinha Space fez chover no PKXD Fez nevar no PKXD E hoje novamente mais uma missão que vocês deram para a Kirinha Space Vocês queriam que a Kirinha Space fizesse um terremoto aqui no PKXD E é isso mesmo que nós vamos fazer hoje pessoal Então o Kirinha já vai colocar aqui a roupa de astronauta dele Já estou colocando a minha roupa de astronauta Que é a minha roupa de trabalho De uniforme de trabalho para a Kirinha Space né galera Que para quem não sabe é a minha empresa de aeronaves De espacial né E de tecnologias aqui do PKXD Onde nós fazemos várias missões muito top E se você quer fazer parte da Kirinha Space Você simplesmente tem que se inscrever no canal Ativar o sininho e participar de todos os vídeos beleza E aí você comenta aí assim ó Nesse vídeo aqui ó Eu faço parte da Kirinha Space Ou eu quero fazer parte E aí o Kirinha vai deixar coração no seu comentário E aí você faz parte da Kirinha Space Que são todos os meus inscritos Muito top beleza galera Inclusive logo logo vai estar tendo novidades aí Para quem quer participar da turma do Kira Que vai ser a turma do Kira também Que vai ser a Kirinha Space ao mesmo tempo Vocês vão entender Eu só estou dando alguns spoilers para você Mas eu queria estar planejando umas coisas bem legais Para quem quer fazer parte da turma do Kira E vai ser muito top galera Mas lembrando aqui da Kirinha Space Todo mundo que é inscrito aí O Kirinha ama de montão E já participa com a gente galera Então vamos chamar o nosso Nosso principal soldado da Kirinha Space Que mais nos ajuda nas nossas missões Vocês estão vendo a casinha dele ali Noilha em Youtube O Noilinha grande Noilinha mano Ele já deve estar brincando no Rex dele Não o que ele está fazendo Noilha Noilinha E aí Kirinha Tudo de bom Trocou seu Rex mano Agora é o poneizinho Sim é a Luna É a Luna o nome dela Sim Ela é a Luna de português De matemática De história Meu Deus do céu Isso é besta Eu estou zoando Ela não vai para a escola não Ela é só o poneizinho mesmo O nome dela é Luna Luna Beleza Muito top Noilão Deixa eu te falar um negócio mano É o seguinte Hoje nós temos uma missão da Kirinha Space Mano Pode colocar o seu uniforme Ai meu Deus Desculpa Soldado Capitão Superior Eu vou colocar meu equipamento agora Beleza Noilinha Coloca aí o seu equipamento Seu uniforme Porque mano Você vai Ficar de cara Com a missão Que a galera Deu nos comentários Para a Kirinha Space Hoje mano Qual que é a missão Pera aí Já me fala Calma Deixa eu colocar a roupa aqui Antes Beleza Coloca o seu uniforme Já vem vindo aqui para O meu Para a Kirinha Space Fechou? Tá bom Tô indo aí meu Tô indo lá Vamos Bora lá com nós Porque noilinha Hoje nós vamos para o Não Não vamos para nenhum lugar Não vamos ficar aqui no PKCD Mas nós vamos fazer um terremoto Fazer o que? É isso mesmo Que você acabou de ouvir Um terremoto É Ô Kirinha Mas é que eu acabei de lembrar Meu Eu não Não vou poder participar hoje Por que? Desculpa Porque Por que não? Você não pode Não vai tirar sua roupa não Eu lembrei que eu tenho que levar meu gato para a escola Você nem tem gato Noilinha Você é mentiroso Tenho sim Não tenho não Noilinha É o seguinte mano Tenho sim É uma gata Tá bom Eu vou cortar o seu salário de gemas É Não Calma Calma É Ah não Mas pera Você vai me dar quantas gemas Eu Eu te pago um salário de duas gemas por mês Mas tem que aumentar o salário então Tá muito pouco Ah Já sei E se a gente fechar em duas gemas e quatro hambúrguer? Ah Eu vou fazer o seguinte E pode ser uma gema e cinco hambúrguer? Tá Tudo feito então Beleza Uhul O Noilinha prefere hambúrguer que gema galera Olha só Noilinha Vamos entrar na Kirin Space Para fazer o terremoto Só que é o seguinte mano A Kirin Space tá ligado que faz tudo No esquema Do Da segurança Certo? Sim Tem que estar dentro dos conformes da lei Então o que o Kirin fez? O Kirin já instalou câmeras de seguranças Na cidade do PKXD Nossa Pra que a gente possa ver O terremoto daqui Da Kirin Space Protegidos Entendeu? Ah que legal Então a gente vai simular o terremoto E vai ficar aqui Em proteção Exatamente mano Legal Só que ó A gente tem que avisar a galera lá na cidade também né Noilinha Senão vai dar ruim mano Pode deixar que eu avise lá Relaxa Não vamos lá agora A gente vai avisando Vamos vamos Vou avisar todos lá Vamos lá galerinha Para avisar o pessoal do mundo do PKXD aqui Que vai ter um terremoto daqui a pouco Mas ô Noilinha É um terremoto de testes mano Então ele é um terremoto programado Para não ter danos grandes Tá ligado? Aham Mas também não tem quase ninguém Agora tá cheio de gente Porque a gente vai matar com ninguém É ó Vamos avisar aqui ó Rafaela 30 Corre Se fica em casa Fica em casa Olha lá Peter Toys 01 Fica em casa Porque daqui a pouco Vai ter simulação de terremoto galera É isso mesmo Vai embora todo mundo O terremoto tá chegando Salve se quem puder Calma Noilinha Você tá maluco Eu vou morrer Eu vou morrer Não Não Ô Noilinha Corre Você vai deixar eles Se assustados Falando desse jeito Também não é pra tanto assim não Não Mas o pessoal Eu conheço o pessoal Ele só vai embora Se assustar mesmo Galera Bora ficar tranquilo Já sei como é que vai passar o pessoal então O que? Galera Todo mundo Vamos lá na minha casa Que eu tenho uma foto do Kira Eu vou mostrar pra vocês Todo mundo vai ficar morrendo de medo Ah tá E todo mundo vai querer ver Minha foto top Você mete o louco Noilinha Galerinha É o seguinte Todo mundo pra casa Quem quiser ficar aqui Pode ficar Mas vai cagar umas pedrinhas Tem outra na cabeça É toma cuidado aí A gente avisou Não foi falta Nós estamos avisando Beleza E já está ativo aqui As câmeras de segurança Então bora Noiland Vamos lá Vamos lá Tô indo pra casa Já estou aqui na Kirinha Space Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Galera Para ativarmos o terremoto Aqui Finalmente Na Kirinha Space Para o mundo do PK-XD Vai ser a primeira vez Na história Que vai ter um terremoto no PK-XD Noiland Sim Vai botar pra tremer tudo A gente vai fazer uma festa daqui Boa, 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 mano Eu tenho que programar ali No meu No meu É No meu notebook Do milkshake Deixa eu programar aqui Galerinha E você Noilinha Já chegou aí? Já tô aqui já Já tô aqui já Pode sentar na sua cadeira De copiloto Tá bom Eu vou ficar comendo hambúrguer Olha, mano Uma garotinha Tava aqui dentro Ela foi esperta Ela já entrou na Kirinha Space Que ela sabe que é protegida Bom, galera Todo mundo Quem tá na Kirinha Space Vai ficar seguro, hein Tem que ter todo mundo Muito top Agora, piloto Vem jogar com a gente Adicionar a gente no PK-XD Todo mundo Verdade Noilinha YouTube Kira Vinícius YT Então, Noilinha Tá pronto aí Meu copiloto Pronto aqui, cidadão Beleza Vamos então agora Ativar O O O Terremoto, galera Quem não deixou o like ainda Deixa agora Vamos lá Olha lá Hello Night Você quer ver Vamos lá Vamos lá Ativado o terremoto Ativado Câmeras de segurança E olha só, Noilinha Começou, mano Nossa, que legal Mano, que top Ó, eu falei pra você Pouca gente na rua Quase ninguém na rua Tá vendo? Aí eu vi que o pessoal todo Voltou pra casa É, mas vai barulho aí também Tá caindo um monte de coisa, mano Tá tremendo tudo Abaixa esse som aqui Tá muito alto Vou trocar de câmera Troquei Vamos ver Olha isso, mano Que da hora, velho Ô, quero ver Ai, quero ir lá Eu quero ir lá Eu vou lá, pera Você tá maluco, Noilinha? Não pode não, ô Senão você pode se machucar Ah, tá bom Então eu não vou Eu quero ver quem aí Imaginou que um dia Vai ver um terremoto No PK-XD, né? É, vem confuso mesmo Isso aí, viu, meu? Muito, muito, muito top Galera, olha só Que da hora Muito louco Mano, eu gostei Você gostou, Noilinha? Eu gostei demais Meu, isso é muito legal Quero ver Quero ver Quem aí gostou Comentem no campo Dos comentários Se você gostou Deste terremoto, galera E agora, Noilinha? Mano, terminou tudo Foi uma doideira Vamos lá ver se tá tudo bem, mano Que foi só uma simulação Que a gente fez aqui, né? É, vamos ver Vamos ver se tá todo mundo ok Vamos dar Vamos ver se tá tudo certo Tudo nos conformes lá fora Se não quebrou nada No mundo do PK-XD Porque isso que é importante, né, mano? É, isso que é importante, mano Ah, pelo jeito Tá todo mundo ok Todo mundo já voltou pra cá, ó É, os caras voltaram rápido, né? Tava vazio Agora já encheu tudo de novo É, porque sabe o que eu acho, pessoal? Fez, querido? O quê? Acho que quando começou o terremoto Começou a tremer tudo Aí todo mundo fez assim, ó Aí veio pra pista de dança Aí ficou aqui, ó Tuts, 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 tuts Tremendo tudo, tuts Naila Você viu? A gente viu a pista de dança, mano Não tinha ninguém Aí eu acho que eles foram Entraram dentro do pet shop Mas se fosse eu Eu ia vir pra cá Ah, pra cair uma pedrona na sua cabeça? Ah, não, que eu ia desviar Ia dançar Ô, Naila Deixa eu falar pra você, mano É Mas foi muito top, mano E eu acho que assim Você viu que a Kirin Space Faz tudo na segurança, mano A gente vê, ó A gente segura depois Antes, durante Pra todo mundo ficar tudo de boa Nossos testes, né? É isso mesmo Porque a gente estuda bastante Pra poder garantir a segurança De todo mundo No PKXD Muito top, mano Então é isso, galerinha Mais uma missão completa Per a Kirin Space Se vocês querem que a Kirin Space Faça alguma outra coisa Aqui no PKXD Comentem bastante aí Porque eu iria trazer pra vocês Beleza? Muito obrigado Por ter assistido a esse vídeo Até aqui Manda o canal Pros seus amigos E dá um tchau, tchau Pra galerinha, Nailão Tchau, pessoal É nóis Valeu Tamo junto E... Falou Eita, nossa Olha